Eu sei como funciona Um milhão de dólar sempre emociona Inimigo relaciona, mano, sei como funciona Essa sua panca não me impressiona, meu Volta pro início do jogo, tá fazendo papel de bobo Fela, pela, tenta de novo, a banca não brinca, tem poder de fogo Gastando minha grana, comprando gado Tratando sempre no desenrolado FB sempre com uma bolada As multis só manda beat pesado Levando o game pra outro nível Sabe que isso é perceptível Cheguei na boca com o flow incrível E não adianta me segurar Levando o game pra outro nível Sabe que isso é perceptível Cheguei na cena com o flow incrível E não adianta me segurar, não, não, não Não me segurar Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram fuscar Fui super contestado Tipo para que eu roubame Seja eu faço chuva e grana Esses lá que piram Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram fuscar Fui super contestado Tipo para que eu roubame Seja eu faço chuva e grana Esses lá que piram Fuga na face De olho na blaze Meu lado negra Beidart Vader Fumando base Metendo bala No Johnny Blaze Eu tenho droga Com arsenal e descontar lá fora Eu não aceito mais real Só pagamento em dólar O pai é arrogante quando fala Azimut que torce essa carga O negócio não para e não pode parar Abraça a visão Bona abraça a vala Cês querem me comparar Tentaram me parar Te executo com linhas em a nossa ascensão E o jogo virou de um tempo pra cá Eu atiro sem nem mirar Falta a união Já fui invisível Me tornei visível Me sinto invencível Quase imbatível No meu conversível Que ela me chupando Borrando seu rímel Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram ofuscar Fui super contestado tipo para que eu roubar-me seja Eu faço chuva e grana esses lá que pira Eu sou diamante direto da lama Espanjando o brilho que eles tentaram ofuscar Fui super contestado tipo para que eu roubar-me seja Eu faço chuva e grana esses lá que pira Mentira Cristina Cristina Pentina Ou